Então a questão da massagem para o aumento do aporte de sangue, lembrando que o sangue é que carrega substâncias que a gente estimula com os pontos de acupuntura que o cérebro produz as substâncias, as substâncias, as substâncias anti-inflamatórias e analgésicas e quem carrega essas substâncias são o sangue. Então por isso que é importante a gente fazer uma massagem, principalmente da onde sai a ramificação nervosa, aqui no grande dorsal, na musculatura e também nas pernas, nos braços, mas aqui o acometimento dele é das perninhas, tá? Então eu sempre recomendo uma escova assim, com bolinha na ponta, uma escova de pessoas, de humano, porque não saem as bolinhas, porque quando a gente vai fazer com bastante força para não machucar a pelezinha do bichinho. E normalmente, infelizmente, as escovinhas de agropecuária, elas vão saindo a bolinha por tempo depois, entendeu? Exato. Aí a gente recomenda segurando a cabeça da escova para quê? Para fazer uma massagem bem intensa, com uma certa força. E o bichinho deitado, por quê? Porque senão o centro da gravidade e a gente fazendo pressão aqui na coluna, a gente pode causar uma lesão na coluna torácica, principalmente. Então ele tem que estar com uma barriguinha encostada em alguns perfis, tá bom? Aí a gente vai fazer ao contrário da direção, do sentido que o bumbum do pelo nasce, tá? Então, do bumbumzinho, lá sacral, lombar, torácica, cervical, para cima. Chegando aqui na cervical, dá uma aliviada no peso da mão. Por quê? Porque ele está com o pescocinho aqui para cima, ele não está com o lado apoiado, tá? Então a gente vai fazer aqui, ó. E pode fazer um pouco na lateral aqui da coluna, na lateral direita, na lateral esquerda e bem aqui no meio, tá? E também, aparando sempre, igual a gente faz a fisioterapia, aparar com a mão aqui na articulação do joelho e fazer, ó, de cima para baixo e principalmente de baixo para cima, não pegando nas lesõezinhas. Aconteceu que o dínamo, ele já está, né, mais ativo, aí já fugiu até do canil, fez algumas peripércias, né, negão? E aí, ele aconteceu algumas lesõezinhas. Mas foi o que eu falei para o tutor, isso é uma coisa normal no processo de reabilitação e não é ruim, é até bom. Porque a gente consegue visualizar que o bichinho está mais ativo e aí ele deu uma raspadinha aqui. A gente faz laser, a gente recomenda as pomadinhas, os sprays e isso daqui vai cicatrizar. O menor dos problemas e é um bom indício de que ele está se movimentando melhor. Como que ele está, então? Ele está conseguindo regularizar mais o xixi, o cocô, né? Já deu o resultado, já deu algum resultado, né, logo na primeira. Ele está comendo muito, né? Comendo bastante, com apetite, né? E no primeiro dia ele já começou a querer colocar algum mãozinho para cima, né? Que o senhor visualizou. Ele forçava para levantar. Para levantar, está ótimo. Isso aí. Então, é assim que a gente vai fazer a massagem, ó, tá? Segurando aqui na cabeça da escova, ó, dos animais. Isso é muito importante, aumenta o acorde sanguíneo, reduz, alivia aí os nódulos de tensão da musculatura. Aquece também, né? Porque o frio, quando a gente está na época do frio, ou quando tem uma virada de temperatura brusca, dói mais as articulações para quem tem algum acometimento aí. Então, aquece também a musculatura, aquece o corpo na parte interna, né, do corpo. Então, a massagem tem vários benefícios, ok? E aí E aí E aí E aí E aí E aí